Chuta! Que culão! Como é que manejo mais um modo carreira? E sim, a verdade, estou a gravar este vídeo com um gorro na cabeça. Porquê? Porque está um frio do catchoras e... Hoje está frio. Eu não sei. Quando este vídeo for para o YouTube, eu não sei como é que vai estar o tempo. Pelo tempo que eu demorei a editar os vídeos, se calhar já vai ser tipo verão. Depois eu estava na rua e cheguei a casa e estava mais frio dentro de casa do que na rua. Já, nem faz sentido. Isso não interessa muito, né? A pessoa dentro correu um bocadinho mal, como vocês se lembram. Depois da derrota contra o Inter em casa, vamos jogar contra a Atalanta, Nápoles, Juventus para a Taça de Itália, acho que é meios finais, Roma, Verona, Elas Verona, não é o Elas Verona, Fro, que eu não me lembro da equipa, mas começa por Fro, E é isto. E vamos fazer estes 6 jogos e menos de 6 vitórias é derrota. Isto agora para compensar a bosta do último episódio. Temos de ganhar esta porra toda. Isto está um bocado para cima, não? Vocês não sabem, mas isto aqui está aqui, Tipo, basicamente só para enfeitar, Porque o som que vocês ouvem é só mesmo o som que a câmera apanha. Yeah, portanto isto basicamente não serve para nada. Estamos a jogar contra a Atalanta, nono classificado. Desta vez, vamos ter o Mané a 100%, Que eu acho que foi isso que falhou no episódio anterior. É que o Mané não estava bem fisicamente, Ele teve que ficar vários jogos de fora. Vamos jogar no estádio clássico, que é basicamente o nosso estádio também. E portanto estamos a jogar em casa, só que com adeptos do outro clube nas bancadas. Isso! Vamos! Quem é este? Quem é este? É molo! Oh! Vai ser golo! Que me dá para o jardão! Rubem Neves! É isso! Isso é dar aos avançados como é que é? Mas isto, vocês já sabem que isto de começar logo bem a marcar, Não significa que vai também acabar bem, não é? Na guarda-redes, pá! És o maior guarda-redes de sempre, pá! Olha para essa bosta, pá! És o maior guarda-redes do mundo, pá! Olha para isto, pá! Olha para isto, se formos gol da clube, foi tua, pá! Hum, eu acho bem! Olha para isto, pá! Olha para isto, pá! Olha para isto, pá! Ai! Isso! 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 Que, pá! Origi, pá! Isso! 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 Vem jogando! Oh, Mané! Falha do cabeceamento! Acho que era o Mané! Oh, pá! Olha para... Não saímos no mesmo sítio, pá! Olha para isto! Que jogada oposto! Não! Oh, não! Não! Era a melhor jogada da primeira parte e veio ao oposto! Ora, Roncaglia! Isso! É! É a banda à falta! Eia! Não é nada escândalo! Mas já recuperamos a bola! Mas não! É o Percas, meu Camilo! Não! Wow! Mamá! Mamá! Queria! Querias! Nera! Também levaste como oposto! Tira! Ah! Uma! Outra! Tu... 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 Tivemos sorte! Admito! Já esgotámos o toque de sorte deste episódio agora. Já não... Agora já... Próximos jogos vai ser só usar, hein? Preocuparem-se. Isso! Olha, vai ser! Ah pá! Como é que agora deve defender isso? Pá! Isto é impossível de defender, pá! Vá, 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 vá! Aí, mulo! Vai ser, vai ser! Tem que ser! Tem que ser! Tem que ser! Já, já! Pronto! Pronto, olha! O Sr. FIFA ainda nos deu um bocadinho mais de borra ainda neste jogo. Que é para dizer, pronto, agora... Não te queixes depois de mandares 30 bolas aos postos nos próximos jogos. Não te queixes, hein? Que já te estamos a dar uma abébia. É o que ele está a dizer com isto, hein? Boa, boa! Vai ser! É, bem jogado! Está fora de jogo. Não dá nada! É golo! É golo! E aí, até nos passa aqui! Ê! Anda lá! Passa já para aqui! Quem é ele? É o empolô! Vai marcar! Ê! Claro! Claro que não! Ganhar em ambos. Ganhar nos estrangeiros foi o meu resultado. A trática da seta está a começar a... Aos poucos, aos poucos, a voltar ao seu auge. Estão a ver? E a Juventus empatou! Portanto, aproximamos o primeiro lugar! Portanto, já só estamos a... 20 pontos! Olha, mas subimos um, hã? Subimos um... Ah, mas pronto. Mas a Roma tem um jogo em atrás ainda. Portanto, não subimos ainda, na verdade. E vamos ver como é que eles saem. Hã? C-F-B-A-F... Ok, foi uma bosta. Eu podia também fazer os treinos, né? Podia fazer eu mesmo manualmente. Mas é que isso dá bué trabalho. Jogo com o Nápoles. O Nápoles também está à nossa frente. Não, o Nápoles não está à nossa frente. Acho eu. Pois não, o Nápoles está atrás. O Nápoles está com 40 pontos. Entretanto, a Roma ganhou o jogo que tinha atrás. Portanto, ultrapassou-nos outra vez. Bora, Ferenci, tira, pá! O porto, eu só vou cantar, pá! Ah, mas eu vou matá-los! Mas eu vou matá-los, pá! Vamos fazer uma cena que é deixar um dos manés no banco. Porquê? Porque isto é estratégia, malta. Isto é para ser arma secreta. Se o jogo estiver a correr mal, ele pensa... E o mané já é difícil. Pumba dois, logo. E pá, borram-se todos. Estádio clássico outra vez. Não saímos do estádio clássico. Bem, depois vamos em deslocações também, não é? Não gastamos gasolina no autocarro. Bem, bora valer. Chuta que tu rematas bem. É ok, é ok, é ok. Não, não, não! Não tens esse direito. Por cima. Isso, perda a bola aí, meu gato da Camilo. Qual é que o nosso guarda-gentos é melhor que o Noia? Bem, agora Gonzalo, é isso. Tens um bom nome, tu. E isso, olha para esta categoria! Isso, Jalsam. Isso, Jalsam. Isso, Jalsam. Olha ali, pá. Isso mesmo! Não, 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 não. Porquê que não... Porquê que não... Tipo, a defesa ficou toda quietinha a olhar. Calma, calma. Nós vamos dar a volta a isto. Nós vamos dar a volta a isto. Calma. Isso, 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 isso. Isso, troco. Igual, logo marcaram, é, toma, toma, toma. Ixa, logo na jogada a seguir, logo a seguir nem deu tempo para respirar, nem deu para festejar, nem deu para festejar o gol. Nem deu. Uma, uma. Fatias Mernandes a marcar. Não, deu, deu. Aí ia fora. Bora, isso, isso mesmo. Bora, embolou. Oh, que defesa. Ai, oh, bem, isso é um dos 45. Vem, Gelsa. Passa a bola. Juta. Ora, embolou. É para deixá-lo a seguir e da vantagem nunca ouviste falar, ó Sr. Árbitro. Então... Bora, Gelsa. Marca, marca. Não, não. Não, o Matateu não estava no sítio. O Mat... Onde é que estava o Matateu? Estava com um cachorro. Estou a ver ali um gajo mesmo pronto para mandar um bujardão. Como é que é a arma secreta? Mané, para o lugar do Origi. Vlasikowski no lugar do Gelsa. E vamos pôr também aqui o Soares no lugar do Rubén Neves. Epá, agora é para carregá-los mesmo em cima. É cair em cima deles mesmo. Isso. Vai, vai ser. Vai ser, vai ser. Não, não. Como é que não marcar-se isto? Vai, Mané! O que é que está a pensar? Como é que um gajo pretende um remoto de uma... É... Agora... Chuta... Apá... É aquele bosta de remoto, pá. Então... Foi das as cordas, sim! Senhor, é? Senhor, belo trabalho, é? Eu digo, aviso que o azar ia acontecer, é? Eu digo... Olha para este... Olha para este camelo! Olha para este camelo! Olha para este camelo! E depois o gajo chuta e o guarda-redes nem se mexe, nem nada. Olha para este tes abéculos... Oh, meu Deus! Bora, embolou! Olha, empado! Mamem! Mamem! Não mereciam, é? Não mereciam estar a ganhar! Houve a minha chegada a seguir outra vez! Agora, agora, posti-me nós até a morte, pá! Boa! Epá! Apá, se calcanguera aí podes fazer bem! Bora! Ora, bóji! Ora! Epá, como é que não faço uma batalha que essa bosta? Claro, pá! Como é que perdemos tanto golo, pá? Como é que perdemos tantos golos, pá? Epá, isto mete-me uma raiva! Vocês não têm noção que apatássemos pancáreas pela... Olha, o embolou passou para 79 do varol, hein? Vem nem não marcar os golos, ó meu ganda camel! Vamos agora chegar contra a Juve! Vamos agora chegar contra a Juve! Isto é para a taça! Isto é para a... Primeira mão, acho eu! Sim, exato! É duas mãos, porque depois mais à frente vamos ter a segunda! Já que a gente não vai conseguir chegar ao segundo lugar no campeonato, epá! Pô, ao menos ganhamos uma taça! Vamos tirar aqui defesas do banco, estou-me a lixar para defesas! Eu só quero é avançantes, pá! Só quero é avançantes para despartir a boca toda, pá! Bora, pá! É fora com a Juve! Vamos vingar daquele jogo! Pessoal, lembram-se daquele jogo que estava a nevar e que eles estavam vestidos de branco que nem uns ali mesmo transparentes e que a bola era branca também, não se via um cu! E eles ganharam com uma tota, lembram-se? Agora é para vingar esse jogo, pessoal! É para vingar esse jogo! Espero que não deixe a nevar outra vez! Ah! Real vim a ver! Agora é que eu quero ver como é que... Que é que eu baralhei-me toda! Já não sei o que eu queria dizer! Vamos massacrá-los, pá! Olha para isto! Ai, alguém tem bolão, pá! A espera vai, pá! Boa, boa, boa! Oh, mané, porra! Oh, pá! O que? Falhamos golos! Falhamos golos atrás de golos, pá! A gente só falha golos, pá! Precisa mais eficácia na frente, pá! Este cabeceiro muito retardado, olha para isto, pá! Boa! Oh! 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 Ah! Mas calma! Calma! Isto é com calma! É como diz o provérbio! Grão a grão! Grão a grão! Se vai ao longe! Boa! Aparecia-me que estava aí para o sítio! Chuta! Só! Oh! 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 Que golo! Oh! Oh! Meu Deus! Oh! Meu Deus! Meu Deus! Nem eu acreditava que isto ia lá para dentro! Que golo! E já estão amamalas! Esta nem o pó que vá fazia, pessoal. Que peca o peito mesmo e depois... Bem, 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 bem! Olha o outro! Olha o outro! Olha o segundo! Olha o segundo! Ai, agora fez um chapéu! Pessoal, vocês não estão bem a ver? Desta vez eu queria mesmo ter feito o chapéu. Tentei mesmo, tipo, do género, passei-me da cabeça. E pensei, bem, é desta, é porra! É desta que eu vou conseguir brancar um chapéu! E não consegui, pá! E não consegui, mas esteve perto, pá! Esteve perto! Mas se calhar se em vez de um chapéu tivesse mandado-me um remato normal, se calhar era gula e estávamos agora aqui com um doijeiro! Mas se, se, isto se és de uma intenção para nada! Olha, se a minha mãe não existisse também, o que é que era de mim também? Estava num tomate do meu pai e não podia jogar PS4, já viram? Como é que era chato à vida? Não, não! 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 Toma! Ah! Ah! Boa! O que é este remato? Por favor, pelo amor de deus! O que é que foi este remato? Ah! Não! Aí, ao lado. Isso! Bem! Bem, bem, bem! Oh, meu deus! Bora! Estamos nós mais perto do segundo do que os do empate, pá! Pá! Temos que aproveitar esta onda! Bora! Isso! Rubén Neves! Ai! Como é que não podia ter sobrado ali para aquele pezinho, pá! Vamos ter a um mané e meter o Gelson e vamos meter o Babacar. O Babacar já não joga há algum tempo. Vamos ver como é que ele está. Vamos ver se ele volta a marcar. Ele da última vez acho que marcou uns quantos gols, é? Olha! Ah! Ia para fora também, acho eu. Ou não, se calhar não. Bem... Bem, que jogada! Ah, meu Deus! Parecia ao Barcelona outra vez e não conseguimos marcar. Demasiadas falhas na finalização, pá! Boa defesa! Boa defesa! Guarda-redes porque é melhor que o Neuer. Tira! Pronto! Pronto! Ao lado! Foge! Não! 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 Não tens direito de marcar um gol! Isso mesmo! Ao lado! Agora estamos a ter um bocadinho de sorte. Agora admito que estamos a ter um bocadinho de sorte. Ai, Jelsen! Ok. Ai, Jelsen! Agarra a bola! Ficaste a vê-la, pá! Temos pelo menos... Vamos falar pelo menos... Agora dar esta vantagem, pá, já que não conseguimos marcar o segundo. Vem, vem, vem! Corre, corre! É agora! É agora! É agora! Vai ser o segundo! Vai ser o segundo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Acabou! Acabou! Yes! Acabou! Toma! Ganhámos! Um saborzinho amargo! Porque isto é a duas mãos e podíamos ter levado já uma vantagem maior para a segunda mão no nosso estádio. E atenção que agora vamos chegar contra a Roma. E reparem que a Roma está a três pontos à nossa frente. Portanto, se ganharmos ficamos a um ponto do terceiro lugar só. Depois depende também do que a Lazio fizer. Mas, ok, pelo menos do Milan podemos ficar só a um ponto. Este jogo é muito importante! Muito importante! Eu digo isto de todos os jogos e depois acabo sempre por empatá-lo, digo. Bem, vamos lá, Fiorentina! Está a chover! Agora é para esta bolsa de entrar a chover, né? Eu adoro jogos à chuva! Eu adoro! Oh, Dug! Dug! Não consigo pegar na orelha! Mas é daqui! É daqui! Oh, meu Deus! Mate-te! Oh! Ai! Chuta! Oh! Também querias marcado ali! Não! Tira a bola esse gás! Pó! Venha a guarda-redes! Pó! Oh! Olha! Passa já! Isso! Isso! Eu já vou lá! Oh! Não! 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 Não lembro se foi no campeonato, mas... Mas, pá! Não interessa! É golo dele! É golo dele! Caraca! Este gás é melhor que o... Quem bolou? Não! 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 Tanto trabalho para conseguirmos ficar a ganhar e depois mamamos logo o golo na jogada a seguir! Boa! Ai! Que finta! Que finta que a Leonides vai para o segundo! Ok! Ok! Era boa! Mas o gás não se deixou enganar! Eu pensava que ao fazer a simulação ele ia para um lado e depois ia para o outro e depois ia para o outro e depois jogava no golo! Chuta! Boa! Vai ser! É pá! Não! É pá! Não! É pá! Não! Não! Isso! Devia fazer todos os rematos assim! Ora, malte! Gol! Olha-me esta bosta, pá! Isso! Vai ser agora! Vai ser! Não! Claro que não! Já falhamos quantas oportunidades claras neste neste jogo? Quantas? Porra! Isso! Olha, 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 olha! É pá! É pá! Era um passo tão fácil, pá! Era um passo tão fácil! É que eles vão lá! Eu vou marcar! Eu já sei! É que eles não precisam de muitos para marcar um golo! Olha agora eu faço um passo para ele para o meio da área, pá! Olha para isto, pá! A língua na guarda-rentes, pá! Agora os trajes fazem um cruzamento para a área, pá! Foi ainda É p***! Que raio de alívio foi aquele! Hã! Paaaa! Para aquele sítio! Mais valia até deixar doit para canto! Estou-me a passar com este jogo, pá. Eu vou-me reformar disto. Não dá, não dá. É pá, não. É pá, não. É pá, não. E agora defende o Cucu, agora, o homem. Isso, tá, eu tenho isto do atacante. E não dá ninguém à frente, do meio-campo à frente. É, faz tudo sentido. Bem, penalti. 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 Já foi deitar e a Cali e Nietzsche a sofrer o penalti. E eu vi bem. Oh meu Deus, vamos falhar. Oh meu Deus, vamos falhar. Matias, não vamos falhar. Não vamos falhar. Bem. Embá, merecíamos, pelo menos é para dar este jogo, ou não? Lá nos chafámos no último minutinho, já não é tão mau. Acabou. Enfim, não é o resultado que queríamos, né? Queríamos nos aproximar dele já, mas pronto, do mal ao menos. É vida, continuamos na luta. Se tivéssemos perdido era pior, porque assim eles afastavam. Sim, já começava a ser difícil lutar ali pelo quarto lugar, sequer. Estamos em sexta mesma, não conseguimos sair do sexto lugar. Isto é, tipo, estamos ali numa espécie de um remoio que não nos deixa subir nem descer. Aquilo que está ali, tipo... Epá, não sei. Reparem na quantidade estúpida de empates que nós temos. Quinze. Bem, vamos lá. É máxima força. A equipa na máxima força, não há desculpas, é para ganhar. Ah, em cima da linha. Não foi golo. Quem foi o gajo? Quem é que foi o gajo que tirou bola? Foi o Mané? Não acredito. Não foi o Mané. Oh, meu Deus! Foi o Mané! O que é que estou à espera para dar uma bola agora a este homem? Corre! Isso! Isso! Como? Estão, 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 faz favor, faz favor. Não, 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 não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu juro. Eu só tinha o meu jogador lá. Eu só tinha o meu jogador lá e faz penaltis. Por quê? Defendo, vai. Eu nunca defendo penaltis. Estão a ver? Estão a ver? Como é que defendo um penalti neste jogo? Como? Eu acertei o lado. O guarda-rata tirou-se para a cintura que a bola vai. E acontece isto? É pá, assim sim, é uma sério. Eu sou muito estúpido. Eu juro que não percebi ainda. Marca! É isso! Era o que eu devia ter feito há bocado, meus camelos. Boa. Boa. Chuta. A Iaga dá golo. Já andei golo, oh. Mamem-los. Mamem-los lá, bem mamadinho. Foi bom golo, foi bom golo. Bom remato. Pai, mané. Ui, já os papás de todos vais marcar. Claro que não vais, pá. Fogo, mané. Não tenhas pena deles, pá. Pode jogar a sério. Eu deixo. Não, não, não deixe passar, não deixe passar, não deixe passar, não deixe passar, não deixe passar. Umba. Aí é golo. Não sei quem marcou, mas foi uma boa jogada, ok. Bem, 3-1. Temos mais descansados agora, né? Agora. Envolou. Oh, pós, porra. Acabou. 3-1. Boa vitória. Ah, pois é, no próximo vídeo vamos ter a bestreia pela seleção nacional de Portugal e aparentemente tenho que fazer já a convocatória, portanto vamos ver o que é que há aqui. Mané não está nesta equipe. Como é que o Mané não está aqui? Quem é este Ricardo Valen... Quem é o Ricardo Valen... É, né? Também só se vê os olhos dele, coitado. Mané já, mas nem que joga avançado. Quer dizer, o Mané tem que estar aqui. Ok, mas a equipe parece-me bem, parece-me bem. Para avançados é que não temos de jeito. Se calhar vamos ter que fazer aqui uma adaptaçãozinha. Vamos tirar talvez o Ricardo Valen, porque o Galmeda sempre é alto. Pá, e vamos ver outro jogado para pôr aqui, sei lá. Olha o Adrien. O Adrien podia ser convocado, pá. Então... E o Rafa também é rápido. O Rafa também é muito rápido, malta. Vamos pôr o Rafa no lugar do Vieirinha, porque eu sei que o Rafa é muito rápido. O gajo corre bué. Pá, ok. Vamos pôr o Adrien. Vamos pôr o Adrien e tiramos... Pá, temos aqui só um avançado, que é o Galmeda e o Cristiano Ronaldo e o Mané. Portanto, o Mané, para mim o Mané pode jogar avançado à vontade. Portanto, basicamente o Galmeda e o Mané para avançados. O Ronaldo, se for preciso, também joga avançado. E pusemos a Adrien Silva e o Rafa. E pronto, é isto. E isto também é jogos amigáveis, portanto é para ver como é que corre. Vamos jogar contra o Frozinone, que pá, deve estar para ir lá para o fim da tabela. Não sei. Vamos lá, Feiratira. Vamos lá. Vamos para a segunda vitória consecutiva na Liga. Duas vitórias que... Agora maticou. Chuta. Olha. Eu vou... Ai, a caca de... Pá, não é falta. Olha aqui, o meu jogador já está ali a cair e o gajo ainda não tocou na bola. Portanto, penalti por assinalar, obviamente. E olhem bem para o baluamento que isto é o homem isolado. Isto era penalti e expulsão. Oh, Mané. Ora, Mané. Ora, Mané. Bora, Mané. É golo. O Coixote tinha ido ao lado. O Coixote tinha defendido e defendeu, mas para dentro de uma lisa, golo. Estávamos a ser rolados, mas a Fiorentina sabe responder. É, se é que responde, é logo a marcar a golo a seguir. Oh, meu Deus. Quase. Ah, 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 é fora de jogo. Não, não, não está fora de jogo. Não está fora de jogo. Não, não estava fora de jogo. É pá, quase. Tinha o guarda-redes e o defesa à frente. Se o guarda-redes tivesse saído um bocadinho mais cedo, o gajo tinha ficado fora de jogo. Bora, Mané. Vem, vem, vem. Vem, ganha, Mané. Vem, ganha, Mané. Olha. Acabaram o jogo. Acabou. O árbitro acabou. A sério, não acredito. E está demasiado roubo. Então o árbitro acabou o jogo ali. Então eu tinha um jogador a ficar isolado em frente ao guarda-redes. Que roubalheira. É o sistema do FIFA. Bora, Gelson. É, que aganda falta. É penalti. E outra vez, mesmo em cima da linha. É pá, marca dois penaltis seguidos. Isso é demasiado bom. Eu não sei se vamos conseguir. Eu não sei se vamos conseguir. Eu não sei. Não vou pôr. É porque assim, eu tentei mandar demasiado colocado. É que quando eu não mando muito colocado, não se pedem com a senhora. Agora tentei mandar demasiado colocado. E foi demasiado pôr o posto. Pronto, óbvio. Chuta, Valero. Ai, não era mau. Não era mau. Não, não. Ai, que sorte agora. Oh meu Deus. Eu tenho que ferver-me agora. Bem jogado. Corre. Corre, mamacara. Claro, tinha que falhar, né? É pá, calar. Vem para a penalti. Menalti. Porra, não falhem este agora, por favor. Nos descontos. Vá lá. Vai ser um ótimo gol. Tua, mulher. Dicha, porco. Para ganhar a uma equipa mija na escada qualquer que deve estar ali no último ou penúltimo. É preciso isto. O FIPA tentou-nos roubar. Com esta vitória passarmos para o quarto lugar, mas a tensa... Ok, mais ou menos. A tensa do quarto, mas porque o Milan e o Lazio têm um jogo a menos ainda. Olha lá está, Frosinone. Em que lugar é que eles estão em último? E para ganhar foi um penalti nos 93 minutos. Estamos a melhorar aos poucos. É como diz o provérbio, lá está. Isto, grão a grão, se vai ao longe. Não é grão a grão, se vai ao longe. Vá. Espero que tenham gostado, malta. Próximo episódio estreia pela Seleção Nacional de Portugal. Comentem, deem sugestões. Metam like se gostaram do vídeo. Subscrevem-se. Todas vocês já sabem. Fiquem bem. Até à próxima. E tchau.